Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma partida aqui de TDM no mapa Jungle, mais uma partidinha aí de Black Ops Essa partida aí eu retirei no final de uma Chaos Party aí, no finalzinho do dia que a gente tava jogando Ou se você preferiu no início do dia, que provavelmente isso daí já é de manhã O pessoal tava desistindo, indo embora, no final acabamos ficando somente eu e o Nish E aí nesse momento você vê aí que o Nish saiu do grupo, a gente jogou uma última partida antes dessa Ele também decidiu sair, e aí eu fiquei pra jogar mais uma ou duas partidas sozinho Jogar um pouquinho de TDM, que eu gosto também, geralmente na party a gente joga um jogo mais de objetivo Que são os meus modos preferidos, mas de vez em quando eu sinto falta de jogar um TDMzinho Desenvolver aquele meu modo de jogo um pouco mais defensivo, um pouco mais recuado Esperando o inimigo se aproximar mais do que indo pra cima dele Não confunda isso com camperando Vocês vão observar nesse gameplay aí que eu tô atuando de forma defensiva Mas isso não é camperar, certo? Bom, então Nessa partida aí, cara, você vai ver o Bruninho só 7 jogando Foi como eu aprendi a jogar Hoje eu até, de vez em quando, dependendo do modo de jogo Jogo um pouquinho mais agressivo Mais... O meu estilão mesmo é esse cara aí, mais tranquilão, andando mais devagar Nesse partido aí eu vou jogar Boa parte dela com a Auger Que é a minha arma preferida Ou se você quiser chamar de Aug Aug, sei lá como é que você gosta de chamar Eu chamo de Aug Ou Auger E pego, se não me engano, agora Uma Comando do Chão Que é a minha segunda arminha aí, vai Preferida em termos de Black Ops Eu adoro o Comando Adoro a maneira como a gente sente a arma Na hora de controlar o recoil e tudo isso Cara, como é bom jogar Black Ops Aliás, tem uma galera que me pergunta Se vale a pena comprar hoje o Black Ops Na verdade me perguntam Toda vez que eu posto um gameplay aí De um COD mais antigo Me fazem essa pergunta E aí, cara, vamos lá Se tu quer comprar um COD antigo E aí, independente de qual você me viu jogando Se você quer jogar um COD anterior Você só tem o MW3 A dica que eu te dou É pra você começar comprando o Black Ops Se você, por enquanto, só pode comprar um Como pro Black Ops Até como uma preparação Pro Black Ops 2 Porque vai ter o mesmo feeling O jogo Vai ter a mesma sensação de jogar Porque a Treyarch Tem um jeitão bem diferente Do gameplay se desenvolver Da Infinity Ward O boneco Anda um pouquinho mais devagar Você morre mais devagar Você morre mais devagar também Você não tomou dois tiros Tá no chão Então isso permite com que você Desenvolva um gameplay um pouquinho diferente Então se de repente você foi atingido Pelas costas Você consegue recuar Você consegue arrumar uma cobertura Deita, salta Você consegue evitar aquela situação E às vezes até eliminar seu oponente Então se você só pode comprar um hoje E só conhece o MW3 Eu recomendo que você corra Pra comprar o Black Ops Claro que se você é fã da franquia Aí eu recomendo que você compre todos Eu ainda não tenho todos Me falta o COD 4 O MW1 É o COD 4 exatamente É o que tá me faltando Mas eu não sei É difícil hoje Te garantir Compre que você vai se divertir Porque os jogos Principalmente os mais antigos Estão dominados por hacker É triste isso O COD 4 eu não sei Como eu falei Eu não tenho Mas eu já ouvi a dica aí De que se encontra bastante hacker Sim O COD 5 Vocês me ouvem chorando A respeito disso Toda vez que eu posto Um gameplay do COD 5 Eu adoro o jogo Mas ele tem hacker Demais É demais É assim 90% Ou até mais Dos lobbies Que eu entro Tem um hacker Ou até mais de um Às vezes uma para inteira De hacker Isso deprimente O MW2 Eu já encontrei bastante Na PSN Eu joguei muito pouco Na live O MW2 Então eu ainda não encontrei Mas isso não significa Que não tenha Tanto quanto tem No PS3 Mas eu já encontrei Muito no PS3 Hacker no MW2 Recentemente Cara Eu tenho encontrado Bastante Embot Se você não sabe O Embot É um comando Da máquina É um robozinho Que te ajuda A mirar Quando você Procura alguém Algum player Algum adversário Na partida O Embot Já coloca A mira Precisa Nele Inclusive Recentemente Recebi algumas Mensagens De um pessoal Tirando onda Falando que Eu não jogo Nada E tal Aquele papinho Ridículo Aquele trash talk E aí cara Por curiosidade Eu fui olhar Lá no Combate Record do Malandro E ele Tava com A cura-se A precisão Negativa Então Me deu uma pinta De que talvez Seja um Embot Eu não posso Acusar Não gosto De ser Leviano Nesse sentido Mas me deu Uma dica De que o cara Tava usando O Embot Então Eu tenho Encontrado Com mais Frequência Ainda não Trouxe Nenhuma Prova Disso Vamos dizer Assim Porque eu Também Não quero Ficar me Esquentando A cabeça Com isso Não vale Muito a Pena A gente Já viu Tantas Manifestações Pedindo A correção Dos Codes Mais antigos O Code 4 E o Code 5 Que tem Sofrido Bastante Com Hack E hoje A gente Vê O MW2 E também O Black Ops Já começando A sofrer Espero Que pare Por aí O MW3 E o Black Ops 2 No futuro Já não Tenham Também Bom Vou encerrando A partida Por aqui Não sei Por que Eu interrompi A gravação Nesse momento Da Final Que o Can Não tenho Score Para vocês Mas se não Me engano Foi 27 Ou 28 Barra 3 Alguém Já deve ter Contado Se alguém Contou Deixa nos comentários Bom Galera Eu vou encerrando O vídeo Por aqui Vou pedir para você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço